Música Gambiarra é reinventar, é pegar uma coisa que é usada de uma forma tradicional e usar aquilo de uma outra forma, do jeito que ninguém imaginaria. É tipo, não só uma coisa que eu emendei aqui, mas tipo uma arte, um pensamento, uma cultura de que tudo pode ser reaproveitado e reutilizado, entendeu? Música Música Doze jovens e mais uma série de outros participantes que vieram conversar com esses jovens para trazer a dimensão mesmo da pluralidade, não só da gambiarra e da tecnologia, mas também da favela e dos territórios populares que compõem a cidade. Música A gente sabe que todo o material que é descartado lá no centro da cidade vai parar em algum outro lugar e então a gente começou a pensar se seria possível usar essa matéria-prima que está aqui acumulada em algum canto para fazer alguma coisa nova a parte dela, ou seja, ir atrás do resíduo eletrônico, né, do lixo eletrônico para tentar ressignificar essa matéria-prima toda. Música Então a ideia é que a gente pare de olhar a tecnologia como algo que vem pronto para a gente consumir e passa também a olhar como algo que a gente possa criar, construir, para atender as nossas necessidades, os nossos desejos, ou porque, enfim, você quer criar uma coisa diferente com aquilo. O que eu achei fantástico é você pegar esse lixo, pegar esse material e transformar em uma peça de arte ou outra coisa que possa ser utilizável. O Gambiarra Favela Tec está acontecendo aqui no Galpão Bela Maré, que existe desde 2011 como um espaço de experimentação estética na favela. Agora a gente tem uma salinha aqui nos fundos do galpão, chamado Bela Lab, onde a gente pretende deixar aberto para que jovens de todas as comunidades, de todas as favelas do Rio de Janeiro consigam se apropriar e começar a discutir um pouco mais, através de workshops, debates e palestras, a dimensão política e prática das tecnologias. Música Três informações seriam importantes e precedíveis que eles tivessem. A primeira seria uma consciência ambiental. O segundo ponto que a gente achou que era muito importante colocar era vamos perder o medo das caixas pretas. A gente tem uma série de caixinhas pretas que têm infinitos componentes ali dentro e se você não tem o conhecimento do que são aquelas pecinhas, você vai sempre ter medo daquilo. E para juntar, acho que para dar cola nesses dois elementos, a gente usou uma palavra que é o civirismo, que é basicamente a ciência de se virar. Música Na verdade é um processo mesmo de compor, de fazer coisas. Eu acho que você junta um pedaço daqui, um pouco dali, um pouco daqui lá e você termina criando alguma coisa. Acho que a partir dessa oficina comecei a pensar a gambiarra de uma forma muito mais ampla. Música Acho que o gambiarra favela tec é muito mais o início de uma discussão, de um processo, do que uma finalização ou uma resposta a alguma coisa. Música 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 Música